Como diz nossa matriaca, viu como o doutor Erivelta é quente que tchura E quem entra no fogo é pra se queimar, chora não coleguinha Na bocainha agora os desbotados se acabou, esse ano não faz um vereador Essa família dos parceiros tão fraguinho, quem manda agora é Erivelta e Gilim Pois quem andava inventando picuinha se me tira desses dois, se enganou Estão unidos e mais fortes do que nunca, e juntos vamos dar uma toca no escubidu E quem tu for empurra essa bucha racedim, no bebezinho, no caçulim Em quem tu for empurrar essa puxa Macedim No bebezinho, no caçulim Em quem tu for empurrar essa puxa Macedim No bebezinho, no caçulim Em quem tu for empurrar essa puxa Macedim No bebezinho, no caçulim Chora não bebê Doutor Gilberto sempre foi líder do amarelão Junta aéreo e aéreo Com certeza a vitória é nossa E a pisada dos oitocentos vai continuar com vocês É liberto pau Primeiro se escondeu atrás da mulher Agora se esconde atrás do irmão Macedão, tu não tem coragem de me enfrentar Eu te chamei várias vezes pra ser candidato contra mim E tu se escondeu Agora bota o irmão O tal do caçulim que nunca fez nada na vida Eu vou te mostrar como dá mil de maioria Eu vou te mostrar como os marocão tem valor Eu vou te mostrar como junto e misturado tem valor Ele falou de saneamento, Gilberto Gilberto O saneamento foi 100% reprovado Porque o dinheiro foi desviado E eu tenho prova pra isso pra ele Se ele quiser eu mando em todas as casas da Bucânia O documento 100% é aprovado O saneamento de Bucânia O ato, o fantástico que ele lançou candidato Passa oito meses sem pagar funcionários Passa oito meses e hoje nós temos provas aqui no meio da gente Que eu sei Como um cidadão desse quer ser prefeito de Bucânia Só que infelizmente, meu filho Procura outro lugar pra ser candidato Aqui na Bucânia não tem vez Então rumo à vitória Dia 15 é 11 mais uma vez Votem no prefeito, no vice E vote no vereador do grupo Porque eles votando no candidato de lá Eles só vão nos atrapalhar Se você votar no vereador nosso Vocês estão votando duas vezes em nós Então apoiem nosso candidato a vereador Rumo à vitória, meu muito obrigado E o Scooby-Doo diz que é o caçulim E que aprendeu de tudo com o irmão Eu acredito, pois a prova é sua mansão Sem dar um prego numa barra de sabão